Ben Zuru, ou Ben Zurel. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o canal dele, eu não o conheço. O algoritmo recomendou o vídeo dele pra mim faz um certo tempo aí, e eu resolvi dar uma olhada no canal dele porque era justamente um vídeo que falava sobre as diferenças da classe média aqui, ó, sete maiores burrices da classe média alta. Eu acho muito interessante este assunto, porque muitas pessoas aí, pode ver no canal dele aí, são vários vídeos interessantes, ele fala sobre desenvolvimento aí pessoal financeiro, educação financeira, acho muito importante, e pra que nós, eu falo sobre investimentos, e pra nós chegarmos aí no nível de investimentos, é necessário que a gente tenha uma bagagem financeira, educação financeira por trás, pra conseguir aí sobrar dinheiro pra você poder investir, né? E aí você vai pras análises e pras suas decisões. Mas antes deste ponto aí, tem que parar de gastar, né, com o que é desnecessário aí. E é isso que basicamente aí o Ben Zuru, ele ensina aqui. Então ele não é brasileiro, que eu acho muito interessante, porque quem vem de fora do Brasil e vive aqui no Brasil, consegue enxergar aí o Brasil de uma forma diferente, a população de uma forma diferente, ainda mais judeu, né? São aí muito, são bons realmente com dinheiro. Então eu acho interessante dar uma olhada aí no canal dele, eu recomendo, tem o livro dele aqui também, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, vídeos muito interessantes. Então eu acho que vale a pena, ok? São vários vídeos aqui que falam realmente sobre a educação financeira, gestão financeira. Então pra quem está procurando aí melhorar um pouco a questão emocional aí, que também, né, investimentos e finanças, tudo isso aí tem uma conexão muito direta com inteligência emocional, com controle emocional. Muita gente gasta por impulso, compra muitas coisas por impulso. Então eu acho que os vídeos dele aí acabam sendo aí muito interessantes aí pra quem está procurando melhorar a questão aí da educação financeira. Boa sorte pra você!